Eu tenho que fazer uma bancada para suportar essa serra, já estou de saco cheio de ficar trabalhando agachado. A TheWalk DW745 é uma serra muito popular, conhecida no mundo todo, e ela tem duas características. A primeira é que ela solta pó para todo lado, e a segunda é que ela tem esse sistema de cremalheira. São duas barras que se movem levando a régua, então para fazer uma mesa tem que prever a saída dessa régua, ela não pode bater de lado. Por ela ser muito popular, o que não falta são exemplos. No YouTube mesmo tem um monte de gente que faz bancada e posta, então tem muita inspiração aí. Inclusive, eu estou deixando a referência também de dois brasileiros, que as bancadas ficaram sensacionais. Todo espaço que eu tenho são esses 1,10m que vai ficar entre o armário e a bancada da serra, minha esquadria. Então meu projeto ficou assim, eu começo com uma base que vai apoiar a serra, depois eu tenho quatro pilares, um pouquinho mais largos do que a serra, para no futuro fazer uma caixa. Aqui eu vou tampar isso, para segurar o barulho e o pó. Eu tenho que ter uma mesa, que na saída da serra, para quando a peça passar, ela não cair, ela ficar atrás. E para sustentar tudo isso, eu tenho o resto da armação gerando essa grade. Como ela vai ficar de lado e eu vou cortar de frente, então eu coloquei rodígios, de tal forma que ela possa ficar guardada, e eu retiro quando for usar, e depois eu volto ela para o lugar. A forma mais simples que eu pensei em fazer essa cremalheira, foi utilizar duas barras do mesmo pinus. Dessa forma eu deixo o espaço da cremalheira. E dou o acabamento com umas pecinhas pretas também. Bora começar. Então a ideia é fazer uma coisa desse tipo aqui, que ela vai ficar nesse espaço, entre a bancada e a porta. Ela tem 1,10 e a altura e profundidade vai ter que casar com a bancada. Eu tenho aqui um monte de pinus, que desses pinus eu vou ter que achar os melhores pedaços para poder não fazê-la troncha. Então vamos começar cortando isso aqui. Eu começo cortando as peças, mas já preocupado com como é que eu vou fazer o encaixe delas. Lembre-se, são pontas aí com três barras, né? A ideia que eu tive foi fazer um sistema com cinco parafusos. Aí você está vendo eu colocando quatro deles, para fazer a grade de baixo. Para ficar um negócio mais bonitinho, eu estou fazendo os furos todos medidos, de tal forma o parafuso fique encravado. Depois eu faço um acabamento com uma cavilha. Cola no topo da madeira, não ajuda muito, mas é melhor do que nada. Então eu boto os quatro parafusos, eu perco completamente o foco. E faço o furo para colocar o quinto parafuso. Esses são os que eu vou pegar de baixo, para pegar os pilares. Depois de parafusado, meto cola, coloco as cavilhas e tenho que esperar secar. Claro que eu vou poupar vocês e não vou ficar mostrando todas as vezes. Depois de secar, dá uma cortada, passa bem rente na peça e lixa. Para dar aquele acabamento. Nem parece. Com a grade montada, vamos calcular a altura que vai ficar as peças principais. O problema é que o rodízio é meio inclinado e para calcular a altura é complicado. Então eu tive a seguinte ideia. Coloco as peças, apoio a uma base. Dessa forma eu consigo medir e saber exatamente quanto tem. Achei o valor, 104 milímetros. Para cortar todos os toquinhos. Tentar eliminar as partes com nós, para poder não gerar uma fragilidade na estrutura. E vamos começar a montar. A ideia é colocar os pilares e apoiar aí a base. Eu estou fazendo ela de cabeça para baixo. Só que eu só vou colocar dois pilares por enquanto. Vocês vão entender mais para frente. Eu pego um quinto para apoiar, passo a cola e apoio a cola no pior lugar possível. Olha, foi sorte aí. Porque na hora que ele balançou, quase que tudo vai para o saco. Ia ser cola para todo lado. Leção aprendida. Bota a cola no chão. Finalizo os dois pilares. Inverto. E agora a gente vai medir a serra. Agora vai começar o maior detalhe do projeto. Eu pego uma peça qualquer, só para apoiar a serra. E boto a cremalheira para funcionar, para poder tentar entender quais eram as medidas. É mais fácil do que tentar medir ela na tora. Então, consegui colocar ela passando por trás dos primeiros pilares. E agora eu consigo simular o pilar seguinte, para poder saber qual é a distância que eu preciso. Porque aí eu consigo fazer o resto da base. Essa medida mágica foi de 59,5 cm. Com essa medida calculada, eu posso fazer a base que vai ficar a serra. Vai ser uma cópia da base da mesa toda. Ou seja, um retângulo. Só que agora com a medida certinha. Então, marco, furo, monto, colo. A mesma coisa que eu fiz no outro. Agora eu vou preparar a ponta dos pilares. Então, vou ter que fazer um cortezinho especial na vertical para gerar uma espiga. Que é onde vai encaixar as vigotas que vão apoiar a mesa. Eu sei, parece complexo. Mas vocês vão entender em 10 segundos. Eu criei esse jig que você apoia na serra e pode botar as peças na vertical. Aí é só regular a altura da serra e empurrar o jig com a peça junto. Era um procedimento que me dava um certo medo. Eu via o pessoal fazendo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia replicar. Mas com o tempo eu percebi que ele é mais seguro do que o modo normal de cortar. Porque a minha mão fica do outro lado. Você fica empurrando o jig bem longe da lâmina. Depois é só dar o acabamento. Tirar os excessos com a serra meio esquadrilha e o limitador. E pronto. Já estou com minhas pecinhas que cabem feito uma luva com a vigota. Bora para a mesa. Pinos é irregular. E o aplainado que dão nessa madeira é mais ainda. Então o segredo para esse tipo de projeto é você começar com o que você tem certeza. Então eu tenho certeza que tem pilar na quina. Começo por eles. Depois eu coloco a base que já tinha deixado na distância certa. E 59,5. Que ele serve de apoio de distância para quando eu encaixar o pilar eu saber que está na distância certinha. Mesmo que esse pilar não seja muito regular. Eu prendo essa ponta e depois a outra ponta eu faço uma peça que vai forçar. Enfim, coisas de madeira. Ela é meio elástica. Eu já estava de saco cheio de desenhar sempre a mesma coisa. Então eu fiz um moldezinho. Que aí é só eu apoiar e apertar que ele gera os quatro pininhos onde vão ficar os furos. Dessa forma eu posso replicar de forma mais rápida esses furos aí para poder grudar as peças. Já que agora vai ser de rodo. Um monte de pecinha, tudo igual. A ideia da espiga é fazer com que os quatro furos, duas peguem no pilar e duas peguem na vizinha. Então, faço o acabamento, cerro, lixo, mesma coisa de sempre. Não se esqueça de se inscrever e eu vejo vocês na parte 2. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.